O homem quando perde o grande amor Onde por detrás do seu orgulho Mercúbia sem limite na bebida Achando que não tem mais solução E se esconde numa estrada sem saída Dói demais, só quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Dói demais, só quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem quando perde o grande amor Às vezes também perde a razão Procura um lugar que não existe Consolo pra fugir da solidão Dói demais, só quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Dói demais, só quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem quando perde o grande amor Dói demais, só quem passou por isso sabe o que está fazendo Dói demais, só quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Dói demais, só quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo O que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo Vivendo triste e solto por aí Dizer que tá tudo bem se você não tá aqui Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não se preocupe se eu estou Vivendo triste e solto por aí Dizer que tá tudo bem se você não tá aqui Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Simplesmente você quer me machucar Eu te troquei, por uma mulher da vida O nosso lar eu abandonei, pra viver uma paixão bandida O conforto que te neguei, pra outra dei de mão beijada O seu amor por mim foi sincero, da outra foi uma cilada Um corpo jovem com muita beleza, um olhar cheio de sedução Deito uma flecha perdida no tempo, gravou em meu coração Velhos amigos me deram conselhos, um abandono fica cicatriz Hoje me vejo escravo das noites, uma felina me fez infeliz Estou de volta, vem abrir a porta, se é que não tem outro em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua, chorar minhas mágoas na mesa de um bar Cheio de orgulho e cego de desejo E sentindo o dono da razão Troquei o certo pelo duvidoso, a luz pela escuridão Esse é o preço que a gente paga, quando mistura amor e paixão Esse é o preço que eu estou pagando, pela minha precipitação Estou de volta, vem abrir a porta, se é que não tem outro em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua, chorar minhas mágoas na mesa de um bar Estou de volta, vem abrir a porta, se é que não tem outro em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua, chorar minhas mágoas na mesa de um bar Pra sair um pouco do estresse Eu entrei na internet Afim de conhecer alguém Bater um papo em uma lanchonete Pra sair um pouco do estresse Eu entrei na internet Em busca de uma companhia Tomar um vinho e mastigar chiclete Eu adicionei uma garota que dizia ser fera Altura um metro e setenta Do tipo atrevido, um corpo bem distribuído Apetitosa Mas quando fui conhecê-la Era propaganda enganosa Mas quando fui conhecê-la Era propaganda enganosa Pra sair um pouco do estresse Eu entrei na internet Apenas pra bater um papo Marcar encontro Esquece Eu adicionei uma garota que dizia ser fera Altura um metro e setenta Do tipo atrevido, um corpo bem distribuído Apetitosa Mas quando fui conhecê-la Era propaganda enganosa Mas quando fui conhecê-la Era propaganda enganosa Ele nos deixa Lá, 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 lalalaедa Lá, lá, lalalaeda Lá, lá, lalala adoram Lá, 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 lá Era propaganda encamosa Coração que bate, bate Não se cansa de bater Coração que bate forte Sofre e chora por você Coração que bate, bate Não se cansa de bater Coração que bate forte Sofre e chora por você Ah, como eu queria te chamar de meu amor Te dar todo dia com carinho uma flor Toca em seu corpo e beijar a sua boca Ah, como eu queria te amar todo dia E te deixar louca Coração que bate, bate Não se cansa de bater Coração que bate forte Sofre e chora por você Coração que bate, bate Não se cansa de bater Coração que bate forte Sofre e chora por você Ah, como eu queria me aquecer no seu calor Ter você comigo e te levar pra onde eu for Transformar meu sonho em pura realidade Ah, como eu queria me aquecer no meu amor Ah, como eu queria me aquecer no meu amor Coração que bate, bate Não se cansa de bater Coração que bate forte Não se cansa de bater Coração que bate forte Sofre e chora por você Lua cheia Por que se esconde atrás dos mortes? Mostra a sua cara Lá, 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 uê Lá, 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 uê Lua cheia, cadê você? Lua cheia quando se esconde É inveja de um grande amor Obra-prima da natureza Fruto da mais bela flor Apareça a lua cheia Vem me fazer companhia Quem eu amo foi embora Levou a minha alegria Lá, 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 uê Lá, 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 uê Lua cheia, cadê você? No meio da madrugada Eu acordo pensando nela Meu coração bate forte Saudade dos beijos dela Meus sonhos foram desfeitos Meu mundo se desabou Lua cheia, eu te peço Traz de volta Traz de volta meu amor Lá, 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 uê Lá, 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 uê Lua cheia, cadê você? No colo da esperança Eu sofro e choro calado Pensamento vai distante Te busca por todo lado Desde que você se foi Tristeza não tem mais fim Até mesmo a lua cheia Também se afastou de mim Lá, 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 uê Lá, 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 uê Lua cheia, cadê você? Lá, 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 uê Lá, 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 uê Lua cheia, cadê você? A larauei Vem aqui, vamos conversar Você tem que me dizer O que está acontecendo Fala a verdade Se existe outro alguém na sua vida Que te faz ficar assim Completamente distante de mim Não vou te pedir Pra você não ir embora Não vou impedir Pode até partir agora Não, não vou sorrir Mas também não vou sorar Sei que vou sofrer Mas com o tempo tudo vai passar Vem aqui, vamos conversar Você pode até dizer Que entre nós está tudo muito bem Mas não é verdade Posso ver no teu olhar Que estou ausente Do seu pensamento Não vejo mais sentimento Não vou te pedir Pra você não ir embora Não vou impedir Pode até partir agora Não, não vou sorrir Não, não vou sorrir Mas também não vou sorar Sei que vou sofrer Mas com o tempo tudo vai passar Vem aqui, vamos conversar Você pode até partir Você pode até dizer Que entre nós está tudo muito bem Mas não é verdade Mas não é verdade Posso ver no teu olhar Que estou ausente Do seu pensamento Não vejo mais sentimento Não, não vou te pedir Pra você não ir embora Não, não vou impedir Pode até partir agora Não, não vou sorrir Mas também não vou sorar Sei que vou sofrer Mas com o tempo tudo vai passar Com o tempo tudo vai passar Mas com o tempo tudo vai passar Vem aqui Eu já não sei o que fazer Sem o seu amor Não sei viver Eu já pensei em me procurar Mas como fazer Pra me encontrar Você saiu da minha vida Sem mais nem menos Desapareceu Você foi a melhor história De todos os livros Que alguém só leu Já desenhei um coração Escrevi seu nome Bem perto do meu Acreditei Que o nosso amor Fosse mais longe Mas me surpreendeu Você saiu da minha vida Sem mais nem menos Desapareceu Você foi a melhor história De todos os livros Que alguém só leu Você saiu da minha vida Sem mais nem menos Desapareceu Você foi a melhor história De todos os livros Que alguém só leu Já desenhei um coração Já desenhei um coração Escrevi seu nome Bem perto do meu Acreditei Que o nosso amor Fosse mais longe Mas me surpreendeu Você saiu da minha vida Sem mais nem menos Sem mais nem menos Desapareceu Você foi a melhor história De todos os livros Que alguém já leu Diga no sau E nem menos Me sai um coração Tu me fez Tle E nem menos Meu fino E nem menos Tle Tle Amém Por você eu sou capaz De fazer qualquer loucura É demais esse amor que eu sinto por você Por você eu mato e morro, eu vi o mundo do avesso Por você eu pago qualquer preço Por você eu mato e morro, eu vi o mundo do avesso Por você eu pago qualquer preço Por você eu quero é mais Me envolver nos seus abraços Por você eu mato e morro, eu vi o mundo do avesso Por você eu pago qualquer preço Por você eu mato e morro, eu vi o mundo do avesso Por você eu pago qualquer preço Por você eu mato e morro, eu vi o mundo do avesso Por você eu mato e morro, eu vi o mundo do avesso Por você eu mato e morro, eu vi o mundo do avesso Do Cabeço Por você Eu Pago Qualquer Preço Por você Eu Mato e O Morro Eu Vim O Mundo Do Cabeço Por você Eu Pago Qualquer Preço Você foi a flor mais bonita A mais cobiçada Que eu colhi em um jardim O sonho de um tabuco celesteiro Que passa o ano inteiro Procurando alguém assim Você foi a resposta mais correta A decisão mais certa Que tomei em minha vida A luz que ilumina minha estrada A mulher que chamo de minha amada É você, meu início de partida Amor assim Não se desfaz Amor assim É bonito demais Você foi a resposta mais correta A decisão mais certa Que tomei em minha vida A luz que ilumina minha estrada A mulher que eu chamo de minha amada É você, meu início de partida Amor assim Não se desfaz Amor assim Amor assim É bonito demais Você foi a resposta mais correta A decisão mais certa Que tomei em minha vida A luz que ilumina minha estrada A luz que ilumina minha estrada É bonito demais Amor assim Não se desfaz Amor assim É bonito demais É bonito demais Tempo que eu não te vejo Tô morrendo de saudade de você Dos seus beijos Você foi embora Nem se despediu Quase fiquei louco Quando você partiu Tô vivendo e só Deus sabe De que jeito Coração partido Machucando o peito Tô vivendo e só Deus sabe Como estou Sem os seus carinhos Sem o seu amor Já faz tanto tempo Eu não esqueci Minha vida não tem o mesmo prazer Sem você Sem você aqui Você foi embora Nem me disse adeus Acabou de vez Com os sonhos meus Tô vivendo e só Deus sabe De que jeito Coração partido Machucando o peito Tô vivendo e só Deus sabe Como estou Sem o seu carinho Sem o seu amor Tô vivendo e só Deus sabe Tô vivendo e só Deus sabe De que jeito Coração partido Machucando o peito Tô vivendo e só Deus sabe Como estou Sem o seu carinho Sem o seu amor Sem o seu amor Teus cabelos castanhos Teus olhos azuis De tamanha beleza De tamanha beleza Que se perde de vista Moça bonita Não vi nada mais lindo Se falo ninguém acredita Moça bonita Moça bonita Moça bonita De onde vem esse olhar Esse sorriso Uma dádiva bendita Moça bonita De onde vem esse olhar De onde vem esse olhar Esse sorriso Esse sorriso Senhorita Moça bonita Moça bonita Teu jeito Teu jeito Teu jeito tão simples Teu jeito tão simples Sem nenhuma malícia Teu vestido de chita Moça bonita Moça bonita Moça bonita De onde vem esse olhar Esse sorriso Uma dádiva bendita Moça bonita De onde vem esse olhar De onde vem esse olhar Esse sorriso Senhorita Moça bonita Teus cabelos castanhos Teus olhos azuis De tamanha beleza Que se perde de vista Moça bonita Moça bonita Moça bonita Moça bonita Essa noite quando dormi Eu tive um sonho tão lindo Meus olhos voltados pro céu Eu vi a rastuvem se abrindo Anjos por todos os cantos Todos em forma de cruz Anunciando a volta Do nosso rei, nosso pai Jesus Estrelas brilhava Estrelas brilhavam mais forte De longe o som dos tambores A terra em poucos segundos Estava coberta de flores Gente por todos os lados Todos em uma só voz Rezando Rezando, pedindo ao pai Tende piedade de nós Todo vestido de branco Cheio de amor e de luz Ali estava o mestre O nosso rei O nosso rei Nosso pai Jesus Estrelas Estrelas brilhavam mais forte De longe o som dos tambores A terra em poucos segundos Estava coberta de flores Parecia ser tudo real Quando acordei de repente Vi que era apenas um sonho Um sonho que mexe demais Com a vida da gente Estrelas brilhavam mais forte De longe o som dos tambores A terra em poucos segundos Estava coberta de flores Estrelas brilhavam mais forte De longe o som dos tambores A terra em poucos segundos Estava coberta de flores A terra em poucos segundos Estava coberta de flores